Se não dormir a noite ele vai te pegar Te leva da sua cama pro seu cu arrombar O comedor de cu não perdoa ninguém Vai comer o seu cu e o da sua mãe também A rola dele parece um bambu Eu tenho medo do comedor de cu A rola dele parece um bambu Eu tenho medo do comedor de cu Eu tenho medo do comedor de cu No meio da noite eu acordei Estava com sede, então levantei Tinha alguém sentado no sofá É o comedor de cu, ele vai me arrombar A rola dele parece um bambu Eu tenho medo do comedor de cu A rola dele parece um bambu Eu tenho medo do comedor de cu Fui capturado pelo comedor de cu Ele arrombou, alagou o meu cu Fui capturado pelo comedor Ele arrombou, alagou o meu cu Eu tenho medo do comedor de cu A rola dele parece um bambu Eu tenho medo do comedor de cu